Bem-vindos seres da minha cabeça e hoje o assunto, como vocês viram na thumbnail, é sobre nossa querida Connie, uma personagem amada por um e detestada por outros. Só vou deixar claro aqui que eu sou uma pessoa muito confusa, então pode ser que eu defenda ela, mas pode ser que eu ataque ela também porque eu sou assim. Connie Mao Zedong, esse é o sobrenome dela. Talvez eu tenha pronunciado certo, hein? Não sei, tenho minhas dúvidas. Ela é uma personagem que eu amei ela no começo, eu amei ela demais no começo, tipo, ela era toda tímida e toda envergonhada e eu gostei dela porque eu me sentia representado nela. Se bem que ela é esperta, uma coisa que eu não sou. Ai, que triste. E eu acho que tava óbvio pra todo mundo que a personagem no começo ia ser o interesse amoroso do Steven e se eles não tivessem acabado juntos também, eu aceitaria numa boa, já que também seria interessante ver eles sendo amigos, amigos, só amigos, sabe? Mas ok, temos que aceitar que quando eles botam um menino e uma menina no desenho, provavelmente eles vão ser um casal, porque eles acham que não existe amizade entre garoto e garota, mas fazer o que, né? Um passo de cada vez não é senhoritos desenhos, senhorita Star versus as forças do mal. Porém, uma coisa que conseguiu me surpreender na personagem foi quando botaram ela pra lutar junto com o Steven. Era pra ela usar a espada da Rose. Olha aqui, não, eu me sentiria um astro de filme, porque, tipo, é a espada de um ser que tava liderando uma guerra rebelde. Nossa, eu ia me sentir demais. E eu adorei. O plot dela de, tipo, ah, eu sou uma certinha e tudo mais, e agora eu sou uma rebelde, vou matar todo mundo com a minha espadona. E outra coisa que eu gostei muito na personagem foi a história dela com os pais dela, que eu achei muito top, que, tipo, eles eram muito super protetores, e daí a mãe dela lá pega a espada pra ela não usar, e vê que a filha... Ah, eu adorei, eu adorei, porque eu gostei da mãe da Connie quando eu vi. O pai é um bocamole. Mas uma coisa que me deixou com muita raiva da Connie foi quando ela inventou de ficar brava com o Steven, simplesmente porque ele não quis arriscar a vida dela no espaço. Pelo amor de Deus, um pouco de bom senso. E a desgraceira ainda é que ela ainda leva o leão junto com ela, como se o leão fosse dela. Ela tomou conta, só porque ela ganhou a espada. Ó, viu? Ela se sentiu. Ela pegou aquela espada e falou, eu que mando nessa bagaça toda aqui. Porém, a gente tem que levar em consideração que ela ainda é uma adolescente, né? A gente tem que passar esse paninho, porque eu mesmo já fiquei bravo com o meu irmão durante uma semana, porque ele comeu um pacote da minha bolacha. Fiquei bravo, fiquei. Ah. Nossa, eu quase que me esqueço de falar da relação dela com a Pérola. Eu sou extremamente apaixonado, porque é uma relação de mestre e aprendiz, e a Pérola é uma ótima mestre. Por mais que ela mande a Connie praticamente se sacrificar pelo Steven, mas ela é uma ótima mestra, tanto que ela ensinou tudo o que a Connie sabe. Então é isso que eu tenho pra falar sobre a nossa querida Connie. Ah, eu tenho que acrescentar rapidinho que o Greg e a Connie tiveram uma das melhores conversas de Steven Universe, que é quando eles estão lá sentados no aniversário de Steven, e daí falam, humanos, alguma coisa assim, eu não lembro, mas eu adoro aquela conversa, eu adoro a interação dos dois, e é isso. Agora sim, afinal, não se esqueçam de fazer os negócios de se inscrever, dar like e tudo mais, negócios de YouTube que eu sempre falo em todos os vídeos. Beijo com vocês, até luego, até o próximo vídeo. Adios, bye bye.